Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou Marta Costa, sou engenheira biomédica e atuo na área da engenharia clínica de uma rede de hospitais particulares aqui de São Paulo. O professor e engenheiro Lúcio Flávio me convidou juntamente com o engenheiro biomédico Samuel Barros para comentar um pouco sobre o projeto de lei que dispõe e discorre sobre a especialização de engenheiros em engenharia clínica e, enfim, da outras providências. Bom, eu vou me limitar a falar sobre a carta da SBEB sobre esse projeto de lei e vou comentar um pouco da minha experiência prática sendo engenheira biomédica e atuando na área da engenharia clínica. Bom, para começar, eu vou ler uma parte do projeto de lei que eu acredito que sintetize o ponto central da divergência entre os engenheiros biomédicos que trabalham na área da engenharia clínica e a ideia central desse projeto de lei. Bom, eu vou ler o artigo 2º e o seu parágrafo 1º. Ele diz o seguinte. O exercício profissional da especialização em engenharia clínica será permitido 1º aos engenheiros registrados nas CREAS, possuidores de certificado, obtido em cursos de especialização em engenharia clínica em nível de pós-graduação e expedido por instituições de ensino superior nacionais credenciadas, junto ao Ministério da Educação, até a regulamentação desta lei. Bom, a gente pode ver aqui que é enfatizado, deixa muito claro que qualquer engenheiro só poderá exercer a profissão de engenharia clínica se houver pós-graduação nesta área. E isso implica no quê? Agora falando com uma engenheira biomédica que trabalha na área da engenharia clínica, que observa os profissionais que atuam, os meus colegas de trabalho, que atuam na área da engenharia clínica também, e que estão há mais tempo do que eu. Isso interfere diretamente na resolução número 218 de 1973. Ela já cita que a engenharia clínica é uma sub-área da engenharia biomédica. Então, esse é o ponto de divergência, porque para nós, engenheiros biomédicos, não cabe uma pós-graduação em engenharia clínica, sendo que a engenharia clínica é uma sub-área de graduação em engenharia biomédica. Bom, exposto a minha opinião particular, como engenheira biomédica, sobre esse projeto de lei, agora eu vou ler algumas partes da carta da SBEB. No final da carta, a SBEB menciona que a carta traz essencialmente o porquê de agir mediante ao projeto de lei. Segundo a carta, é porque é considerado uma afronta aos direitos já adquiridos pelos graduados em engenharia biomédica. Além disso, a engenharia biomédica é uma profissão reconhecida pelo CONFEACREA desde 2008, e a resolução número 1103, de 26 de julho de 2018, define suas atribuições. Dentre elas, está a atividade de engenharia clínica. Em um outro parágrafo, se evidencia o seguinte. Atualmente, há cerca de 20 cursos de engenharia biomédica, todos aptos para atuarem como engenheiros clínicos, currículo básico. A atividade de engenharia clínica não se restringe aos engenheiros biomédicos, porém, deve haver aprimoramentos para evitar a reserva de mercado e inabilitação da atividade profissional do engenheiro biomédico em engenharia clínica. Bom, então, a partir da leitura de alguns pontos da carta da SBEB e do projeto de lei, fica enfatizado que o projeto necessita de alguns aprimoramentos no tocante ao profissional graduado em engenharia biomédica. A gente sabe da necessidade da graduação, da pós-graduação em engenharia clínica pelas demais engenharias, mas, assim como já foi dito, o profissional graduado em engenharia biomédica já tem essa habilitação. Então, fica aqui o convite aos engenheiros biomédicos já formados para contribuir com o projeto de lei, enfatizando as diretrizes e a carga horária para o profissional graduado em engenharia biomédica. Então, é isso. Eu agradeço o convite dos engenheiros Lúcio e Samuel e me coloco à disposição para auxiliá-los, até para discutir, verificar os divergentes pontos de vista. Muito obrigada.